Boas pessoal aqui que fala que o FGamos estamos aqui de volta para mais um vídeo pessoal E hoje pessoal estamos aqui para um vídeo de Call of Duty com o Cuca pessoal Olá! Bom pessoal estamos aqui a jogar Call of Duty e vamos lá começar a partida Ando lá Vamos lá começar a partida pessoal E aí foi um bom molho ao Piffer Gamer Duvido? Não, duvido não Ele joga muito melhor que eu Quer dizer, mas ao menos Mas ao menos Mas ao menos Depois de uma molha daquelas cuico Vamos ver Vamos lá começar Veja isto Veja isto Será que isto expõe? Isto mesmo que eu acho que é Você tem uma bazuca? Ah? Não Então não é o mesmo O meu teste aposta Vamos ao nosso danista pessoal Vamos ao cara mais velho aqui Como é que isto corre assim? Subscreva no canal Não, não me subscreva ou nada Pessoal se inscrevam apenas o canal DJ Gamer que vai estar na descrição acho eu Ok? Sabe pôr as cenas na descrição? Sabe pôr as cenas na descrição? Eu tenho cenas na descrição Eu tenho cenas na descrição Oh Camelo Não! Que filho da mãe! Ui! Ah bom pessoal Esquecem-me de vos dizer Eu sou a imagem de cima Ou coloquei a imagem de baixo Acho que toda a gente já percebeu isso Não Não sei Não sei Pois não sei E aí eu vou baixar Ai que eu gosto de tomar no cu Que eu gosto de tomar no cu! Se fudeu velho Foste destruído agora Eu digo tudo destruído Deixa-me só uma arranjar um sitio bom para o campo Vá Queres me vir matar? Também não Pois bom maminha Eu odeio Oh caralho Olha o filho da puta O que? O que? Ai agora foge o meu cão What the fuck? O que é que? 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 Olha para a retição mano What the fuck? Que merda de morto O que é que estou a ganhar? Estás o que é velho? Estou eu Ah pois é Olha que cão Eu pudei ter mudado a dar O que é que é o gajo? Ah esta bola nasceu para ti Morreu 150 a 50 pessoal Oh caralho O que é que é que está agora? Agora o gajo não está ao pé de mim Está ao caralho Se agraviza Opa Eu ouvi aqui qualquer pila Não Que filho da puta Ao se brincar eu brinco contigo Ah Calma Calma Vamos aqui ver Não é uma merda Ok Calma Isto aqui é bom Então mas eu spawnei agora Porque isto não me deixa mudar Olha que puta Olha ali o gajo deitado Pensas que eu sou estúpida O que é que? Porra aí caralho Não Eu vou ter que fazer mais daquilo O que é que? O que é que? 200 a 100 Estou ganhando Vamos ver Vamos ver Pessoal em Off camera o Kuka ganhou Mas é aqui vamos ver Vamos ver Olha morreu A sorte é que não dá pontos Estás a ver? Pera ele morreu Não morreu não Caralho eu tenho balas Eu sou meio putas Oh caralho NÃO O que é que está ali? Pronto Caralho Olha merda Vou mandar para o Calhas O meu gajo está-se afastado Há como vinha NÃO Caralho Filha puta estou aqui preso Filha puta Bom pessoal Isto é até quantos? Isto é merda Puseste isto é até quantos? Eu tenho até o tempo a cavar Ai foda O da foda isto não tem tempo Tem também NÃO Olha o tempo Ah ok Então está 200 a 200 Estamos empatados Caralho Deixe-me estar a ganhar 1000 Zero Para depois ganhar Não Claro Há de ser Claro NÃO Mano caralho Que rapidez mano Não dá tempo What the fuck Espera 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 Sete segundos Como assim? O que é que se passa? Eu acho que é para fazeres um quilo O que é que eu faço? O que é que eu ganho? Nãã Passou-te aqui qualquer merda? Não sei Vá não interessa Faca não é com tu Tu no caralho Olha tu no chão Ah está ali Olha vamos eu sou muito burro Ai o matei Eu matei a ti Trezentos WTF mas eu matei-te! Mas eu estava esmagalhada! Estava esmagalhada mãe Eu mantei-te com uma granada porque tu vieses ter comigo se não não morrias Tu é que és burro Caralho eu vi qualquer merda Está ali o cabrão! As vezes é que eu fui me matar Pum! Não é perto mano O que é que esse cabrão está? Oh caralho! Eu queria te perguntar Dele o gajo ao fundo O putas eu não consigo mandar granadas Ah mas eu ainda tenho algumas Não! Desculpa amigo! Caralho tu quase morro também Nossa tá água é fumo Não! Não! Batei o caralho Mas ficaste bem assurdo Ah agora deixe-te-te Se quiseres vir... Eu não tinha se reventado E te vejo Mas eu não tenho Não tenho se reventado Não tenho se reventado Não tenho se reventado Não tenho se reventado Mas eu não tenho... É o gajo está atrás de mim És burro e como espada Está ali, camelo Filho da puta! Hummm Desculpa Ah, o que é isto? Falta 4 minutos e meio e eu vou fazer merda. Vai, eu até pego. Estás do outro lado das putas? Eu vou mandar uma granada para o caralho e eu estou aqui na merda. Que engraçada. Ah, daqui eu vou. Vês-me? Não, desculpa, eu não quero que tu me mates. Vai, tu mano. Vai, tu mano. Está aqui, está aqui, está aqui. Oh, que desculpa, eu até me vou matar. Só mesmo porque eu quero. Não vais matar-me. Não? Ah, eu não vejo nada. Eu mate primeiro, eu mate primeiro. Olha, eu fiquei... Com o resto. Ah, obrigado. Oh, foi o headshot. Acho que eu só pego headshots. Ok, eu pego só headshots. Eu vi. Nossa, foge meu. Foge. Nossa, o que é que... Ah, mataram-me com os dois. Espera. Quase a descartar. Caralho, essas, mano. Não, eu... Ai, não estou para dar, foda-se. Oh, que tiro. Ai, eu ganhei um tiro, mano. What the fuck? Ah, é? Vamos lá. Vais comer bala. What the fuck? Vais comer pó. E vais cagá-la. Inteiro. Ah, eu enganei. O que é que... Sabe aqui, porta fruta? Não dá para sair. Desculpa, porta. Eu pensava que tu seguias. Mas tu... És minha inimiga. Pega. Oh! What the fuck? Que puta viaga é essa? Caralho. É, 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 é. 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 Tu vais agora aparecer aqui à minha frente, não é? Caralho. Caralho. Eu nem sei onde é que eu estou, mano. Sinceramente, mano. What the fuck? Estás dentro da chuva? É, eu juro que não sei onde é que estou. É que nem... What the fuck? Supostamente vais aparecer na minha frente. Mano, eu não sei onde é que tu estás, mano. Mano, tu estás... Eu não sei porque estás em cima de mim. E eu não estou a ver. What the fuck? Onde é que tu estás? Tó aqui! Ainda não te vi, caralho! Não me veste? Não. Já veste o teu equipamento? Eu me pareci de todo o de areia. É, é, é. 500, 500, mano. O que é que tá forte? Caralho. 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 Estou laxada ou caralho mano, este burrano todo Eu não posso ver as pedras porque é muito gay Os caras são tão gay que nem salvam as pedras Quer dizer, salvam outras cenas, mas as pedras não Sabes como é que é? É panela isso, é boa f*** Eu não posso cair daqui abaixo na pele fundida Realmente eu não sei o Nektor, que eu não consigo sair daqui Oh caralho, filha da puta Eu ouvi essa merda Eu ouvi essa merda, não sei aonde Calado mano Eu estou aqui todo presa, estás é um merdas, não corre É um cara de colhão Está ali Calma Calma, morreu, morreu Não morri Headshot Tio, eu tenho um minuto para te matar, vai Caralho, eu vou mas é fugir, não é? Pois Nem perto mas Caralho, filha da mãe Não, por que eu não matava a sua mãe? Que filho da mãe Caralho, eu nasci no caralho Eu vou seguir os meus instintos O que? Tavas mesmo na minha frente e passou por baixo do buraco WTF Que cagada Calma, calma, calma Mais um kill Mais um kill Mais um kill Ah, ficou sem balas, calma Calma Ah, esse já não chega agora WTF MADER RECONHA Merda Merda Não consigo sair, estou bugado Não Eu também Eu também Eu buguei, eu buguei WTF Eu buguei Caralho 650 Eu buguei, que filho da mãe Vamos para outro mas não tocar Claro, vamos para outro Vamos lá, vamos fazer mais um Para a minha desforra Eu buguei completamente, eu queria disparar e não disparei Eu também, eu estava bugado, espera Põe-me na favela Põe-me na favela, 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 favela Ih, não é favela Sim Então põe-me na invasão ou a high-crisse Ai, espera Inveja-me Nossa senhora, tu não consegues andar com essa merda Mã Tu também vais a Oxi e dizes que também é Eu também não os conheço Vamos botar a mamada, se é nosso Vamos ver Também me ias dar a mamada e ganhaste-me um pouco Está quieto, caralho O que é que estás a mostrar-me a tua mãe? Filho da mãe Vá, espera, estamos os dois na mesma equipa Chance Team Mesma equipa? Mas eu nunca quero estar na tua equipa Seu traideiro Espera, espera, fica quieto Fica quieto Tu não és a minha Feira, não, espera, sou a sua Não és, caralho Eu não quero sair da tua equipa Sou filho Espera, eu acho que não somos agora os dois na mesma equipa Espera, não, espera Chance Team O que é que estou a ser uma granada? É mano, estou a ser uma granada sozinho Tu estás brincadeira O que? O que? O que? Ah esta... Só que ganhou uma bosta Morreu Esta esfera pequena é uma bosa O que? Já me tavas a dizer Ai não é, foda-se está-me boa em confusão E estas armas são uma bosta Eu desisto Está-me boa em confusão Ota! Caralho! Não dá pra estar! Vou-te parar porém trocar-me! Podes-me matar! Podes-me matar! Ota! Iis matando! Camilo! Não sai daqui! Estou todo fodido! É que foi como um cagalhão! Ota! Oh caralho! Ota! Vai! 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 Não! Puta que o pariu-me! Foi alto aquilo! Passou-me por entre as verdas e matou-te! Vamos utilizar aqui a minha amiga Agora acima Caralho! 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 Não! 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 Não morras! Como é que estou? WTF mano! Não! Há muitos efeitos! Ah ok! Não posso ir por entre as verdas! Caralho! Vou ter que dar uma volta enorme! Gigante! Não! Não é nada gigante! Este cara está a ver com o meu mapa que eu sei! Olha! 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 Eu também vejo porque eu sei a foda! Ah! Eu não digo! Eu não digo! Tamelo! Ah! Eu não te vi! Ih! Dés-me a ganhar! Não me digas! Tu nunca te atingiu! Tu nunca te atingiu! Ui! Caralho! Filho da puta! Eu vejo pelo mapa! Não! Eu estou a ver para o mapa mas... Mas o mapa não me ajuda muito! Oh! Oh! Está a ver? Ah! Que burro que eu estou! Ah! Não! Ih! Despreguiço! Caralho! Não consigo correr! Como é que ele está? What the fuck? Já não o vejo! Ok! Viu agora! Não! Não! Dés-me! Oh, gajo! Vai ser muito difícil uma Nossa Senhora! A ver pelo ecrã, senhor! Não! Não estou a ver pelo ecrã! Não te matou! Não! Nem me acertaste mas nem perto! Digo! Nem perto? Não! Passou um boi da longe! Eu vi-a a passar ao meu lado! Está a falar que me dá a chegar a nada para ele! Eu estou a mandar a granada tipo para o caralho! What? Não! Merda caralho! Estavas mesmo a minha frente! Buzzkill! Ih! No coiso! Não me ordenou! Mano! No coiso! Era porreiro porque... Ok! Eu vi-te! Eu vi-te! Não! Estou preso! Mano! Isto está-me a bugar completamente! Que puta! E os mapas são bem pequenos! Estão bem bugados! Nossa! Morreu! Não me tomaste! Que queijo! Que queijo! Que queijo! Que que isso está a ver! Tu não podes... Tu não podes... Tu não podes postar vídeos mais 15 minutos que eu não... Posso! Tá pronto? Posso! Vem-se mesmo que não vês os meus vídeos cuca! Eu posto vídeos mais 15 minutos sempre! Oh cabrão! Oh cabrão! Estás aí a disparar entre as árvores meu cão! Come isto! Eu estou a mandar para o caralho! Não é que eu estou! Oh que cara! Já me prendi aqui! Eu sou muito puta! Eu sou muito puta! Além de ser um gajo! Sou muito puta! Caralho! Corre pá! Entrasado! Nossa! Que peirada! Que queijo! Caralho! Como é que já está a 300-300! Estamos bem empatados! Espera também! Mas vai em 15 minutos de vídeo! Ou seja, vai para aí para os 20 e tal minutos! Caralho! Deixando-me subir também! Piau! Piau! Boa! Eu não consigo subir esta merda! Filha da Pee! Puta! Não! Queres me matar? Quero! Deixas me matar! Tem certeza? Não! Não! O que eu fiz também? Morreste! Pega! Não me faças nada! Pega! Sticker! Onde é que tu estás? Sim, tu é quase morto! Merda! Estela! Que bosta! Eu jogo sensibilidade, rapaz! No máximo! Eu a fugir do cuca só para poder acabar o tempo! What? O que é que se passa? Não! Estás aqui! Ah! Mas não é das ervas! What? Eu não sabia isto! Ah! Espera! Não! Eu acho que está saindo! Não! Já morreste! Não! Obrigado! Estamos empatados! Mas eu estava a ganhar! Porque é que a morte nunca conta para mim! Ah! Eu acho que são estas ervas! Ah! Mas eu estava a ganhar! Olha! É aquelas ervas ali! What? Estás me a disparar! Olha o cabrão! Não! Pinta-me! Vai! Vou ficar aqui no meio das ervasinhas todas deliciosas! Que eu vou comê-las todas! Eu vou-te dizer o que é que é grande! Caral! Nossa! Este gajo é um merda! Nem para correr é bom! Não! A puta! Não! 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 Ok! Estão muito bem concentrados aqui! Não estamos a falar quase nada! É a concentração ao máximo! Para ver quem ganha desta vez! Porque eu sei Deus! Caralho! Este e para subir pedras e as cenas é uma merda! É um merdas qualquer! Olha! Estou muito fodido! O caixa pareceu-me muito! Como é que eu não te acertei? E eu também não te acertei! E com cara, e com bomba tão mal lançada! Não! Não! Deme! 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 Boa! Caralho! Passa a vida puta! Você está subindo para você, para quê? Caralho, mano... Isto gajo é uma merda! Mano, este gajo é muito merda! NÃO! Este gajo é muito merda! Já não tem a... Ah, o que tem, o que tem? Vou afirmar assim. Aí tem! Nossa, fiquei sem balas! Demo! Demo! Mano, isto é muito... Mano, este tipo é merdas! Mano, este tipo é merdas! Olha só aí! Ah, isto não dá! Mano, este tipo é muito merdas! Espera, já não tem balas mesmo! Foda-se, nem perde! NÃO! Foda-se! Boa! Basquil! Galulia, matei um! Ainda tens que fazer... Caralho, eu ainda tenho que matar mais duas! Obrigada! Já estava a ficar sem balas! Foda-se! 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 É! 最後 não tenho agora uma técnica que foi a caralho de braços! É, sem bala. Não! Olha só esta técnica! Ela está a ser para disparar, não é? Não! Nossa! Como estás mais satássico? Estou atrás da árvore! Olá! Mano, como uma satássica! Você está cheio de givenda! Já perdi! Já perdi! Tens 30 segundos! Tanto! Merda! Oh, grande merda! Tenho que matar duas vezes! Achas que dá em 26 segundos? Eu consegui! Conseguiste uma, velho! Uma! Não duas! Mano, para quê? Para que eu estou a matar? Nem tem como! É só fugires! Não tem como, vá! Bom pessoal, o vídeo vai ficando por aqui! Espero que tenham gostado! Se gostaram deixem o vosso like e se inscrevam no canal, por favor pessoal! E é isto pessoal! Fiquem bem! Pronto! Tchau pessoal! Tchau pessoal! Tchau pessoal! Fiquem bem!